Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Continuando um tema do vídeo que eu fiz sobre as piores edições do cinema, agora eu vou falar sobre os piores efeitos visuais do cinema. Melhor ainda, os piores CGI, sabe? Efeitos do computador. Vou botar efeito prático aqui na lista. A lista já tá gigantesca demais pra isso. Inclusive, a lista tá tão gigantesca que eu não fiz nenhum top 10. Não dá pra fazer um top 10. Tem muita cena tosca. Eu entendo que existam efeitos que estão presos às suas épocas. E faz sentido e tal. Agora, tem uns efeitos que já eram ruins quando eles foram lançados. E também tem que levar em consideração que teve uma época que tava surgindo a computação gráfica no cinema. Década de 90, início dos anos 2000. E essa época foi festival pra gente, pra alimentar essa lista aqui. É muito efeito tosco que a gente vai ver depois da vinheta. Olha só, como eu falei, isso daqui não é um top 10. E pra provar isso, eu já vou falar logo da cena mais icônica de catástrofe de CGI do cinema, que é o Escorpião Rei. Esse filme é de 2001. Essa cena do Escorpião Rei que aparece é o The Rock, né? Vou dizer pra vocês, ela é tão bizarra, ela é tão icônica, porque ela foi a maior demonstração de Vale da Estranheza no cinema. É um rosto humano. Quer ver como isso é verdade? Todo mundo fala dessa cena, mas vocês já viram os takes que vem logo antes. Quando ele vem aparecendo, ele vem descendo, vem aquelas patas assim, ele tá no escuro. Ah, essa cena eu acho bem irada, assim. Porque você não tá vendo o rosto, ele é meio ameaçador, ele tá nas sombras ali, tu vê aquelas patas de bicho assim. E aí ele vai pra luz com aquele rosto dele. Aí, galera do Corredor Crew tentou refazer o rosto dele pra deixar melhor um pouco. Teria que... Como diz o Vitor aqui na Gaveta Filmes, salva ali na lixeira. Tá, tudo certo. Não esquece essa merda aí, pô. Mas eu vou dizer que o título de VFX mais bizarro do cinema, volta e meia, ele é contestado. Ele foi contestado com o bigode do Henry Cavill no Liga da Justiça. O que foi aquilo, meu Deus? Todo mundo sabe dessa história, mas vai que você mora em outro planeta e não sabe? O Liga da Justiça foi uma catástrofe. O Zack Snyder teve que sair da gravação. O Josh Whedon pegou a gravação no meio, ele fez regravações. O Henry Cavill tava gravando Missão Impossível com um mega bigodão. Não podia tirar o bigodão, tava lá em contrato. Então eles tiveram que gravar ele com o bigodão e tirar o bigode dele com CGI mais inacreditável que tem. São várias cenas. Naquela cena do início é a pior. Inclusive, eu acho que eles colocaram ela em pé, como se fosse celular, pra tentar disfarçar um pouco a qualidade. Mas não adiantou. E convenhamos, esse não é o único efeito ruim desse Liga da Justiça. O Ciborgue, cara, todas as cenas dele são bizarras. O vilão Steppenwolf é bizarro. Os chroma key muito feios ali. Mas o bigode do Henry Cavill virou um ícone do CGI mal feito. E eu diria que eles estão tentando superar essa marca aí, porque veio o The Flash novo. E agora, quando eu fiz o vídeo do The Flash aqui, tinha acabado de sair no cinema. Não tinha imagens. Eu só falava assim, gente, acredita, tem uns efeitos ali que são horríveis. Agora eu posso mostrar isso. Era disso que eu tava falando. Olha isso. Vi mais de uma pessoa falando, não, isso daí era uma visão estilizada, que não é estilizado. Cara, para de ser idiota e burro. O problema não é nem esse. Por isso que eu falo que chega a ser mais bizarro que O Escorpião Rei. Porque O Escorpião Rei é de 2001. Os caras estavam desvendando ainda a tecnologia. The Flash é de 2023. Um filme com orçamento gigante. Eu lembro quando eu tava falando assim, cara, até na hora que aparece duplicado o Flash, eles botam um Flash bizarro. Isso acontece o tempo inteiro no filme. Mas as cenas que ele tá voltando no tempo, ou que ele tá vendo outras realidades. Agora eu já tô dando spoiler. Esse Nicolas Cage, o Christopher... Tadinho do Christopher Reeve. Virou um bonecão. Bonecão do posto, tá maluco, tá doidão. Assim, não é de hoje que a galera tenta recriar humanos e fica um bonecõe. Foram tentando desvendar isso. A primeira vez que eu vi isso foi numa cena de luta do Blade II. Olha isso. Onde será que está o CGI? Vamos ver. Na luta, de repente... Muito boneco. Muito rapidinho, né? Assim, a movimentação... Caraca, é muito ruim. Bom, você pode falar, ah, eles se movimentam rápido com vampiros e estão tentando mostrar tanto rosto. Diferente do filme que saiu um ano depois, foi o Matrix Reloaded. Que tem um milhão de bonecões de Agent Smith e de Ken Reeves ali. Esse daí não teve jeito. Você pode até falar assim, ah, cara, mas eles estavam dentro da Matrix. E ela é uma simulação, então eles estão meio... Não, não. Então mantenha o visual o tempo inteiro. Tipo o Tron. Tron Legacy é isso. Foi um primeiro esforço pesado de Hollywood, eu acho, pra fazer realmente um rosto humano em 3D. E ficou um bonecão. Quando ele aparecia de longe, de costas, quando ele aparecia de cara, foi boneco, 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 muito boneco. A gente sabe que não é parte da simulação. A gente sabe que é a limitação do VFX que você tem da época, meu amigo, a gente sabe. Mas eu entendo que eles precisavam fazer isso, porque é testando que você vai empurrando a tecnologia pra frente, sabe? Então assim, eu não gosto de criticar tanto o Tron Legacy, assim. Assim como eu não gosto de criticar tanto o primeiro filme que eu lembro de ter visto com efeitos visuais na tela, assim, pra valer mesmo, que foi o passageiro do futuro. Que é tipo o cortador de grama, o homem cortador de grama, sei lá. Esse filme é de 92, cara. Eu vou dar uma contexto, eu que sou velho, eu posso falar pra vocês. Foi um frenesi na época que saiu esse filme. Eu lembro disso. Caraca, um filme com computação gráfica e tal, porque até então era isso. Você tinha visto, sei lá, os efeitos grande parte eram com stop motion. Ok, em 93 já saiu o Jurassic Park, mas o Jurassic Park foi um avanço na tecnologia. Ele é incrível até hoje, inclusive. Mas em 92 saiu esse filme que o cara tava dentro do computador e é uma sacanagem de bizarro. É bizarríssimo, bizarríssimo. Peter. Peter is here. Assim, eu sei que é muito fake, eu sei que é muito bizarro, mas a gente precisava disso, sabe? Assim... Agora a galera tá fazendo telefones dobráveis. Eu acho que é legal você lançar um telefone dobrável. O primeiro telefone dobrável vai ser horrível. Com o tempo eles vão evoluir, vai ficando cada vez melhor, sabe assim? Eu acho que a tecnologia precisa desses empurrões pra irem desvendando esses problemas na prática. Tem coisa que você só aprende fazendo. Quer ver um exemplo clássico disso? O próprio Toy Story, o primeiro filme totalmente animado, saiu em 95. Se você olhar ele hoje, você acha ele mal feito em comparação com o que os caras fazem hoje em dia, claro. Mas tem muito macete, muitos pormenores que a galera foi fazendo e foi... Ah, esse aqui funciona assim, esse aqui... Você aprende isso fazendo. Eu lembro de um exemplo que o Fernando Royle falava muito, que era o problema que esses bonecos 3D antigamente tinham, que era um problema de vinco na boca. Se você reparar esses 3Ds antigos, os bonecos, eles tinham tipo... Quando eles falavam, eles paravam, você via que ficava tipo uma marca aqui assim, do lado da bochecha, na boca, assim. Fazia um vinco. E eu lembro do Royle falando isso. Ah, cara, esse daí era um problema que a gente não sabia resolver antigamente, agora tá todo mundo ligado nisso na indústria, sabe? De não tema esse vinco. Eu não sei explicar o termo técnico que ele usou pra resolver isso. Mas você repara, dos 3Ds antigos, sempre tem essa marquinha do lado da boca, assim. Você precisa lançar esse tipo de coisa pra testar? Sim. Mas cuidado com o teste. Às vezes você pode passar um pouco. Pra ficar ainda no ano do Toy Story, em 1995, fizeram um filme pra TV. Uma adaptação de uma história de Stephen King, tá? Fenda no Tempo. O nome em inglês era The Langoliers. É um filme pra TV, mas é uma história de Stephen King. Tinham atores famosos ali. Famosos, sei lá. O David Mors é famoso, assim. A gente sabe quem ele é. Mas aí chega no episódio que eles vão mostrar o tal das criaturas. Ui, ui, olha isso, cara. Que engrava é isso? Assim, é ruim em tantos níveis. É nível Bardemic aí, eu sei. E antes que você fale, eu não vou falar aqui de Bardemic. Eu fiz um vídeo inteiro sobre Bardemic. Eu tenho na minha cabeça que o Bardemic foi feito tosco de propósito, tá? Fenda no Tempo não, cara. Fenda no Tempo foi. Vai que vai dar bom. Vamos botar esses bichos... Essas rodinhas 3D aí com o dentinho. E vai dar certo. Os bichos vão furando as estruturas. Não tem... Caraca, a integração é ruim. É tudo... Ah, é tudo muito... Cara, eu fico com pena dos atores. Atuando, tipo... Ah, olhando com aquelas caras, assim. O negócio... Horroroso. Meu Deus, é o Render 3D que vai atacar a gente muito mal feito. Ele está mal renderizado. Efeitos especiais são difíceis de fazer. Para um efeito ficar bem feito, você tem que gastar horas e horas de trabalho. Nossa! Isso está incrível! Obrigado. Eu sei. Agora, imagina você ficar gastando um tempão em uma produção de um efeito maravilhoso como esse. Aí, depois dessa trabalheira toda, você bota uma filha sonora horrorosa. Sabe? Porque... Não. Isso sem falar nos efeitos sonoros. Imagina, você vai fazer uma mega explosão. Pois é, mas com o Epidemic Sound fica assim. Vou falar uma coisa para vocês. Esse daqui é o jabá mais fácil de fazer do mundo. Porque eu uso o Epidemic Sound há anos. Essa é uma das perguntas que mais me fazem aqui no canal Gaveta. Quais são as trilhas que você usa? Onde você pega as suas trilhas sonoras para fazer os vídeos e tal? Epidemic Sound. Há muito tempo. Desde quando eu trabalhava para o Jovem Nerd. Vocês não estão entendendo. Eu comecei a subir vídeos com trilha não-rollet-free aqui no canal e comecei a tomar flag, vídeo, saiu e tal. E aí eu entrei naquela luta de buscar um banco com trilha branca, né? Com o Royalty Free. Você que trabalha com edição, que mexe tudo dentro, você sabe que é difícil você achar uma trilha branca boa. Normalmente é sempre ruim. Nem sempre. Anos atrás eu fiquei procurando um site que tivesse boas trilhas brancas. Cara, eu achei Epidemic Sound. Eu não estou de zoeira com vocês. As trilhas do Epidemic Sound são boas. São boas mesmo. Sabe? Eu comparei. E acredite, eu fui. site por site. De Epidemic, cara, parece música de filme mesmo, assim. Músicas bem orquestradas, bem feitas. Não só orquestra. Tem todo tipo de estilo ali. Eu uso bastante o sistema deles de busca de música ali no site deles, que está todo em português no Brasil. Você deve pensar assim, ah, não, Epidemic Sound, canal estrangeiro, você tem que pagar com cartão de crédito, não, não. Você paga em real, paga por aqui, você vê em português. Um monstro. Mas a melhor coisa disso é, você não precisa acreditar em mim. Você pode ir lá, faz a sua conta e você testa. Se você clicar no meu link que tem aqui no post, você ganha um mês de graça para você testar. Ah, mas será que eu não vou repetir música? Meu amigo, são mais de 40 mil músicas. Mais de 90 mil efeitos sonoros. E eles ficam atualizando. Toda hora entra música nova. Relaxa. Tem música para todo mundo ali. Você cadastra o seu canal ali. É muito doido. Você entra e aí você bota o seu username ali e aí ele vai liberar automaticamente. E tu está vendo que dá para cadastrar? Outras coisas. Ah, eu tenho um podcast. Você pode cadastrar. Outras redes sociais, TikTok, Instagram, Twitch. Você faz live na Twitch. Pô, Gaveta, mas depois eu não quero mais assinar. Tirei um mês. Essas músicas aí vão derrubar o meu vídeo. Não. Se eu encerrasse a minha assinatura da Epidemic Sound agora, o que eu não vou, todos os meus vídeos que eu já subi com as minhas músicas continuam lá. Porque eles checam uma vez quando sobe. Testa, você que trabalha com edição especialmente, cara. Isso não é uma recomendação, jabá, não. É o banco de trilhas que eu uso na Gaveta Filmes há anos. Tem como você fazer plano pessoal, plano corporativo. Vai lá, testa. Você vai gostar. Recomendação fortíssima. E bem feitíssima. Mas a cada tentativa frustrada dessa, espero, a indústria vai experimentando. Cara, nesse ponto até acho que eles estavam acertando, falaram assim, cara, não vamos tentar fazer humano ainda, não vamos tentar fazer bichos. Aí alguém pensou assim, vamos andar um pouco mais pra frente, vamos fazer um bicho, não precisa ser humano, mas com expressões. Como um dragão, que foi em 1996 que eles fizeram um coração de dragão. O dragão dublado pelo Sean Connery. É um bonecão, é um bonecão o dragão. Eu confesso que a gente relevou um pouco na época. Hoje em dia é mais bizarro. Na época eu vi, era ruim, mas não é um Game of Thrones, né, sabe? Não é nem de perto um Game of Thrones. Até porque o dragão do Game of Thrones é muito bem feito. Eu acho que a indústria precisava fazer esse dragão bonecão pra hoje a gente ter esses dragões. De caso, dragão, Game of Thrones, sabe? Esses dragões de hoje em dia são irados porque teve esse tiozão deles aí com a voz do Sean Connery antigamente. Aqui no Brasil ele era dublado pelo Miguel Falabella. Diga-me, como era ele esse dragão? Assim, às vezes funciona, às vezes não funciona. O dragão, ele não tinha tanta interação com o ser humano. Tem, mas não tem, sabe? É um bicho que tá ali gigante. A indústria começou a aprender muito quando começou a ter interação com o humano. Isso daí é muito difícil no CGI, tá? Você fazer o CGI interagir com o humano é muito difícil. E um exemplo catastrófico clássico disso é o Perdidas no Espaço, de 98. O Joey Dufresne segura... Olha esse macaquinho, sei lá, que porra de bicho é... Ai, que vergonha! Olha esse bicho, olha esse bicho. Cara, o Gary Oldman tá nesse filme. Olha a cara do Gary Oldman nesse filme. Desculpa, Gary Oldman. Ele não sabe nem pra onde olhar. Dá uma impressão muito clara que eles não sabiam nem como é que ia ser o bicho. Eles tão assim, Ah, meu amiguinho... Tem várias cenas desses bichos nesse filme. A atuação está terrível. A galera também, ali na hora do set, não ajudou os atores. Mas fora o 3D, isso é muito ruim, é um desenho animado no meio da coisa. Mas eu digo que o pior nesse caso aí não é o 3D, é a integração. E antes que você fale, Ah, mas a galera não sabia isso daí direito. Uma cilada para Roger Rabbit. É um filme de 88 e tem uma integração melhor do que esse daí que veio 10 anos depois. Porque na hora da filmagem do Roger Rabbit, eles se preocuparam mais em fazer coisas que interagissem com os atores. Do que no Perdido do Espaço que a galera meio que estava solta ali. Sei lá, era muito ruim, muito ruim. A galera não sabe o que vai funcionar ou não vai. Tipo o que aconteceu no filme do Spawn. Eu já vi listas citando a cena que o Spawn desce do teto e a capa dele. Porque a capa do Spawn é muito icônica, ela é gigante, ela envolve, não sei o quê. E aquela capa 3D horrorosa, horrorosa. Mas não é só essa cena desse filme ruim não, cara. Olha esse inimigo final. Olha, que render 3D. Ai, Deus do céu, que vergonha. Esse filme foi uma catástrofe completa. Os fãs odiaram, todo mundo odiou. E eu acho que o CGI dele deu aquele toque de bosta especial. Assim, calma, eu estou segurando melhor para o final. Porque eu ainda estou tentando falar dos efeitos que de alguma forma estão testando uma tecnologia. A galera não sabe se o público vai aceitar ou não. Tipo os anacondas. Todas as anacondas são bizarras. Todas. Primeiro já era bizarro. Era um 3D bizarro. Mas é um negócio quase fantástico. Não, quase fantástico mais ou menos. Eu vou ver o Anaconda 3, aí já está de sacanagem. Aí já vi. O Anaconda 3 parece aqueles 3D de jogo. Sabe aquele jogo que você vai em sala de jogos assim? Tem aquelas cabines de jogo de tiro que você senta assim e aí você vai atirando sempre com duas pessoas do lado. E aí tem uma animação 3D que é sempre horrorosa. Todo fliperama de shopping tem uma cabine dessa de tirozinho com 3D horroroso. A Anaconda 3 parece isso. Tem outra cena que parece esse jogo de tiro que é uma cena do Fuga de Los Angeles porque teve o filme Fuga de Nova York que é um cult dark clássico, sei lá, toda a gente gosta. E aí fizeram a nova versão dele que era Fuga de Los Angeles e fui para o outro lado dos Estados Unidos. Esse filme é de 96. Então tem uma hora que ele vai sair lá num submarino e a gente entra naquele jogo de tiro que é um submarino muito fake. Vem um tubarão todo durão assim com um rockzinho tocando. Eu já me imagino atirando ali. O pessoal não sabia usar. Até quando tentaram usar num contexto de desenho animado ainda assim fica estranho. Quando eles fizeram o Scooby-Doo o primeiro Scooby-Doo ele tem aquela desculpa que faz rapaz de ser um desenho animado. Mas mesmo assim, cara, quando tá aquela mulher na moto e ela estica a máscara de humana é tão ruim. Puta que pariu. Ai, que 3Dzinho escroto. 2002, tô falando. Que a galera tinha entendido que quando você bota uma cena 3D ela fica muito evidente, né? Eu lembro daquele filme Air Force One na hora que o avião vai cair na água caraca, mas entra o render 3D. Tá um horroroso. O filme todo duro na água cai tem um cara na janela na portinha ali Ai, é muito ruim, é muito ruim. É muito fake, sabe? Mas aí eu posso começar a entrar na parte do filé mignon desse vídeo aqui. Que até então eu tô falando de pessoas que estão tentando esticar a tecnologia. Eu posso agora começar a falar de efeitos que realmente que eram de fato vistos como mal feitos na época, sabe assim? Não era a limitação da tecnologia. Foi ruim mesmo. Aquela morte do Samuel Jackson Deep Blue Sea Aquilo ali foi mal feito mesmo. Aquilo ali não é a limitação da época. Filme de 99. Não só que vê aquele tubarão horroroso pegando ele assim era tudo a integração. Vê o cara em primeiro plano assim, tu vê que tem um chroma key do cara chegando pra ver ele ali é horrível. Calma, eu tô pegando leve. Triste, não é pessoal? Porque os caras devem ter pensado assim Ah, antigamente a gente não conseguia fazer um tubarão tão bem feito. Agora a gente consegue. Porque eles tentaram depois fazer um tubarão há tempos atrás que foi o tubarão 3D. Caralho, o Spielberg. Vamos lá, a gaveta falou de tubarão. O Spielberg sabia. Essa porra é um boneco. Não vamos mostrar muito. Aí depois que saiu da mão do Spielberg fizeram um tubarão 3D com o Dennis Quaid. Falaram assim Não, vamos mostrar o tubarão. Mostra o tubarão. Olha isso. Meu Deus do tubarão. Aí mostraram o tubarão chegando no vidro. Ele vem... Caraca, que filme B. Filme C. O legal nem é isso. O legal é ter uma hora que eles explodem o tubarão. E aí, acho que é porque era um filme 3D e aí queria impressionar a galera. Vem umas tripas 3D voando pra tela assim. Ai, que coisa horrorosa. Mas entende, você tá, sei lá, na década de 80, início dos anos 90? Tudo bem. Agora você tá em 2002 e você bota o 007 pra pegar essa onda no gelo. Ai, meu Deus. Esse chroma key, ó. Horrível. Não é à toa que esse foi o último filme dele como 007, cara. Esse filme já é muito bizarro. Esse filme, ele é um cara oriental e aí depois o cara faz uma operação plástica e ele vira um outro cara completamente diferente, de tamanho diferente, estrutura orça diferente. Ok, teve o filme que o John Travolta fica com a cara do Nicholas Cage também. É. Eu não sei se na época eu me importava tanto com isso. Tem isso também, tem coisa que fica presa no tempo. eu lembro de ter visto no cinema aquela bosta daquele filme Van Helsing com Hugh Jackman. E eu não lembrava de ser tão ruim quanto é agora. Eu vendo essa morte dessa bicha... Ah, é muito ruim. Eu não sei se é também porque eu agora mexo mais com CGI o suficiente para ver que tem um render 3D e você vê a imagem da atriz por cima assim, eles mesclando. Nossa, que coisa horrorosa. Ah, mas calma, Hugh Jackman, depois ele vai a forra porque ele vai fazer alguns filmes bem feitos. Como esse do Wolverine que ele faz a garra 3D mais mal feita do mundo. Você lembrava que essa garra era tão ridícula assim? Olha isso, cara. Esse filme do Wolverine não é uma catástrofe completa, tá? Mas eu não lembrava dessas garras serem tão terríveis. Para você que não gosta do Wolverine, eu recomendo que vá coçar o... Tem alguns efeitos que não existe dúvida que é um efeito bizarro como no filme Ultravioleta, 2006. Uma clara tentativa de fazer um Matrix 2, Matrix 5, a revanche ali. A Mila sempre envolvida em produções, ó. Assim, esse filme ele até tem uma coisa ou outra que pode ser legal. Tem coisa que tá presa na época. Mas tem cena que não tem desculpa. Tem cena... Cara, tem uma cena que é inacreditável você ter esse pulo de moto. Ela tá andando na moto, ela tá andando na parede. Cara, olha... Olha esse movimento. Ela sobe pro alto, a moto cai, assim. Isso pra mim, parece que a pessoa não soube resolver o movimento da câmera. Quando você movimenta uma câmera num ambiente 3D, você tem as curvas BZE ali e aí você pode se enrolar com a curva BZE ao ponto dele fazer curvas meio bruscas. Me parece que foi isso, assim. A pessoa não sabe. Não soube resolver o movimento da câmera e esse pulo de moto ele é ofensivo pra mim. Ele é... Uau! Isso! Você pode falar que esse filme é meio doido. Ele é feito pra ser meio tosco de propósito. Mas tem o nível do tosco de propósito, sabe? Não é bem isso, não. Esse filme... Tanto que ele tem algumas cenas que são melhores. Tem filme que é feito tosco de propósito e mesmo assim a gente acha a coisa mais bizarra do mundo. Mortal Kombat Aniquilação. Mortal Kombat! 1997 esse filme. É um negócio meio filme B, Mortal Kombat. É. Ali passou todas as barreiras do impossível. E nem só de CGI. O filme inteiro, as falas, né? You're alive. Too bad. You will die. As atuações são todas bizarras, mas quando aparece efeito visual, tem uns que são, cara, a transformação do Liu Kang. Liu Kang, ele se transforma num dragão, sei lá, no final. O primeiro take, você já vai notar que o negócio não está indo para o cavão. Que fecha no olho dele, entra aquele render 3D e fica desencontrando. Você vê que tem a imagem do Liu Kang, do ator, que diminuiu a opacidade e ela fica meio sambando ali com o 3D. E aí vem aquele 3D de cabine de tiro de novo. Dragão é inacreditável. Aí o vilão vira um outro bicho também. É... sei lá. Tu é ator, tu faz um treco desse, cara. Tu esconde pra sempre na tua vida, né? Ou tu transforma isso em piada. Porque se você não transformar em piada, o público vai. Que nem foi aquela desgraça daquele jaba inserido no Star Wars. George Lucas veio me fazer essa. Não, vou pegar o meu filme de 1977 e vou botar efeitos atuais 3D no meio da porcaria do filme. Sai da frente, de Satanás! Misturando estéticas que não tem nada a ver. Os filmes que foi cair na ladainha do George Lucas fez isso também com o ET, mudou, tirou a arma da mão dos policiais e botou o walk-talk. E aí se arrependeu depois. Depois ele falou em matéria e falou, cara, foi uma das maiores cagadas que eu já fiz. Porque o filme é um produto da época, sabe? Assim, você tentar botar uma tecnologia nova num filme antigo, você... Tá errado, só tá errado, só para. E aí ele voltou, agora tem as versões novas do ET, tá do jeito que saiu de cinema bem melhor. Deixa eu ver o bonecão, não tem problema. Mas me vem o George Lucas e ele pega... Só para vocês entenderem esse contexto da cena do Jabba, ele tinha filmado o Jabba que era não aquele bicho, aquele lagartão, aquela lesma gigante, mas era tipo um cara, sei lá. E essa cena foi cortada, várias cenas foram cortadas. Eu fiz um vídeo sobre filmes que foram salvos na edição, Star Wars foi um deles, eu falo bastante disso ali. E o Jabba foi uma dessas sequências que foi cortada. E não era realmente aquela lesmona era um cara. Aí ele resolve recolocar essa cena no filme e bota esse layout de lesma menor encaixado no cara ali. É não só uma catástrofe, porque ele teve que encolher o Jabba para caber ali e ele ficou tipo um Jabba meio fino, sei lá, um negócio meio estranho. O Harrison Ford claramente não está olhando nos olhos do bicho. O olho do bicho está aqui, ele está olhando para cá, deve estar olhando para o decote do bicho, sei lá. E como era um ser humano, o Harrison Ford interagia com o cara, então ele falava, ele andava atrás do cara, pá, 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 não sei o que lá. Harrison Ford sendo o malandrão da época. Só que o Jabba tem uma cauda. E aí, o que ele fez? Caraca, cara. George Lucas, entendeu? Por isso que tiraram Star Wars da mão dele. Tira, tira da mão dele. Tira da mão dele. Ele está fazendo besteira. Ele tinha boas ideias, acho que ele disse, mas caraca. Não foi o único efeito mal feito nesse filme, não, tá? O outro efeito clássico que eu não vejo muito em listas que falam de efeitos visuais é o Han Solo desviando do tiro do Greedo. No filme original, ele está sendo rendido lá pelo Greedo, ele pega a arma debaixo da mesa e fala assim, ah... Ah, e dá um tiro no cara, assim, surpresa. É cruel, mas é isso aí, sabe, assim? É o Han Solo, ele é gente herói. A gente vai mostrar isso aí depois, até no Rogue One, aquele outro personagem que veio fazer Andor, ele também matando gente ali, é isso aí, cara. Mas aí o George Lucas, não, não, esse cara tem que ser bonzinho, não sei o que lá, ele não vai matar, ao menos que alguém vai matar ele. Não era pra matar, cara. E aí ele inventou que o Greedo atirou antes. E aí ele faz um deslocamento de pescoço do Harrison Ford. Ai! Ai, é muito horroroso, muito horroroso. Baby, don't hurt me. Que efeito? E aí é o que eu te falo, se você não zoa, o público vai zoar. Criou-se toda um meme Han Shot First, o Han Solo atirou primeiro. Para com essa porcaria, o Han Solo atirou primeiro. O George Lucas teve que abraçar a zoeira, não tem jeito, cara. Mas você pode falar que isso daí tudo ficou tosco, que foi em 97 que ele fez as alterações, a tecnologia estava se desenvolvendo. E quando a gente fala de efeitos mais atuais? Eu quero entrar nessa sessão aqui para fechar o vídeo que são efeitos desnecessários. Três efeitos desnecessários do pra quê? Primeira pergunta, para quê? Para que o Peter Jackson vai colocar esses caras correndo no meio desses dinossauros? Uma das cenas mais fakes que eu já vi, um dos piores chroma keys que eu já vi. Tudo está errado nessa cena. Não estou dizendo nem no 3D, mas a integração, esses caras correndo. Caraca, é horrível. E esse filme volta e meia e tem uns efeitos bons. O próprio King Kong, ele é bem feito, eu acho ele bem feito, ainda mais para a época. Mas essa cena é uma sequência gigante que os caras estão na Ilha da Caveira lá, tu sabe por quê? Ai, cara. Peter Jackson, Peter Jackson. Eu sei que você é um bom cineasta, você fez Lovely Bones que é outro filmaço. Você fez Senhor dos Anéis. Caraca, meu Deus do céu. Essa sequência tem que correr. É tipo, PARA QUE? E tu vê, isso daí é em grande produção. Efeito ruim não se limita só em produção B. Você tem um efeito horrível desnecessário na rede social. O filmaço. Filme do David Fincher. E esse filme tem vários, cara, eles duplicaram o canibal lá, o cara que agora foi, giro que o cara é um maluco psicopata. É bem feito. Eu achava que eram gêmeos, de fato. Não sabia que era um único ator. Mas o David Fincher foi fazer uma cena, os dois personagens principais que estão falando e eles têm que ir lá para fora. tem a ver com a cena. Ele falou assim, eles precisam ir lá para fora e o personagem do Andrew Garfield ele falou, cara, a gente vai para lá para o fio. Você quer ficar lá no frio. Então ele tinha que mostrar que estava frio, mas bastava a atuação dos atores ali. Não. O que ele fez? Vamos botar um bafinho de frio, como eles estão no frio lá fora. E aí ele botou aquele gerador de partícula, de fumaça na frente. Cara, é ridículo. É muita fumaça não realista, sabe? Ela não sai de acordo com a fala. Eu não sei. Você está fazendo um filmaço desse? Dá para você pegar uma pessoa falando e botar num chroma key. Não sei, você pegar um bafo em chroma key. Cara, era melhor que ter colocado aquele gerador de partícula. O que você faz com o gerador de partícula? Aquela fumacinha. Quando aparece aquilo no filme você fica, alguma coisa está errada e você não sabe o que é. Fumo, fumo sim. É muito bom. Mas eu deixei aqui para o final um efeito que esse me revolta demais. Muitas vezes as pessoas se perguntam assim, para que vocês vão fazer um BB3D? Não é mais fácil botar só um BB de verdade? Fizeram agora na novela, a Jade Picon ficou segurando um BB3D lá e todo mundo falou mal e tal. Hoje em dia, pelas regras, você não pode filmar um BB para botar num filme e tal. Tem toda uma parte legal disso, tá? E talvez eu entenda que às vezes você queira mostrar um BB para não ficar só um boneco ali. Mas cara, sempre fica fake. As pessoas notam. Vale da estranheza. Mas o que eles fizeram no último filme da saga Crepúsculo foi o máximo. Aquele BB! Que porra é essa? Ah, esse BB não! Esse BB não! Eu não sei, porque no livro, eu não li essa bosta desse livro, mas esse livro da Falanau, porque o BB se parecia com ela ou com ele ou com o que lá. Cara, e aí fizeram um BB, o BB mais cringe do cinema. E eu quero deixar isso aqui para o final, porque assim, eu tenho um certo rancor da saga Crepúsculo. Eu sigo vários perfis de VFX assim, no Instagram, por exemplo. E volta e meia, esses caras botam cenas de making-off do Crepúsculo como se fosse uma grande... Não, olha só! E sempre bosta o making-off da cena da galera correndo. Cara, essa cena é terrível, vocês tinham que ter vergonha de eu postar isso. É uma cena da galera correndo assim, eles correndo super lento, que nem The Flash, só que no meio da floresta, eles meio que voando assim, estou correndo rápido. Todos os efeitos do Crepúsculo são terríveis. Todos são, todos são. Mas eu quero deixar esse bebê olhando para vocês para terminar esse vídeo assim. Ele está gritando o Vale da Estranheza na tua cara. Eu já falei sobre o Vale da Estranheza, eu expliquei mais nesse vídeo aqui para você ficar por dentro desse assunto, por que algumas coisas ficam mais bizarras do que outras. Mas lembrando que nesse vídeo aqui eu falei sobre CGI horrível, tem edições horríveis do cinema. Aí eu estou falando mais de ritmo, mais de escolhas de cenas, mais de catástrofes diferentes. A única coisa não catastrófica aqui é o beijo com efeito ruim que eu vou mandar na sua bunda, assim, ó. Olha que lindo.